Olá clientes e amigos do Guarani Auto Peças, mais uma vez trazendo novidades com os melhores preços. Bom gente, esse vídeo aqui é só registrando a entrega que a gente vai fazer para o nosso cliente, Sodiceu Tenório, ele é de Mojiguassu, São Paulo, comprou alguns produtos com a gente para a sua China, em Indianapolis, o produto já está embrulhado, como podem ver, bem embrulhadinho, quem acompanhou os vídeos passados aí, viu como é que a gente trata o embulho e o cliente, com total satisfação aqui, e o produto bem guardado. Bom, interessados devem contactar via WhatsApp, prefixo 31, fone 98648-5098, convido também para fazer parte do nosso grupo e fanpage no Facebook, Guarani Auto Peças, acessando o link de encaminhamento que você encontra na descrição do vídeo abaixo. Precisou de peças para sua moto importada? É no Guarani Auto Peças. O senhor Odisseu é mais um cliente atendido pelo Guarani Auto Peças.